Oi gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a minha rotina de cuidados com meu cabelo atualizada usando os meus produtos favoritos da Soul Power. Eu tava muito ansiosa pra trazer esse vídeo aqui pro canal porque já tinha um tempo que eu queria mostrar pra vocês a minha rotina de cuidados, né, basicamente o que eu faço no meu dia a dia, na minha rotina e eu também tava louca pra mostrar pra vocês os meus produtos favoritos da Soul Power, né porque como vocês sabem, nesse ano de 2020 eu faço parte do Team Soul Shine e desde que eu contei pra vocês que eu fazia parte do time vocês estavam curiosas pra saber quais os meus produtos favoritos, aqueles que eu mais uso no meu dia a dia, que eu mais uso na minha rotina então eu vou mostrar tudo, 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 tintim por tintim pra vocês nesse vídeo hoje então já cliquem aqui no gostei, se inscrevam no canal pra acompanharem os próximos vídeos e vão me contando tudo aqui nos comentários me contem como é a rotina capilar de vocês, o que vocês costumam fazer no dia a dia vão trocar dicas aqui nos comentários também é isso, bora lá! Bora lá! A primeira coisa que eu vou fazer aqui junto com vocês é o pré-shampoo daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como está o estado do meu cabelo ele tá precisando muito de cuidado hoje e desde que eu comecei a fazer essa técnica, né, eu percebo o quanto o meu cabelo agradece ajuda muito a deixar o cabelo mais hidratado, mais bem cuidado principalmente nos dias que eu tô com a rotina corrida, sabe? porque o pré-shampoo é algo prático, rápido quando eu não faço pré-shampoo, eu gosto de fazer uma equitação noturna, né quem me acompanha aqui já sabe que eu gosto muito, muito desse tipo de tratamento aplicar ali um óleo vegetal no cabelo antes de dormir um produto específico pra uma equitação é perfeito porque enquanto você tá dormindo o seu cabelo tá sendo nutrido, tá sendo cuidado mas hoje eu vou fazer o pré-shampoo pra fazer o pré-shampoo, eu gosto de usar o Easy Mix ele é um creme multifuncional você pode usar ele como creme de pentear como co-wash, como condicionador, como pré-shampoo ele tem manteiga de carité, depantenol, vitamina E e aminoácidos coloquei aqui, ó, essa quantidade e aí, o que eu gosto de fazer no pré-shampoo e também na uma equitação noturna, né é um mix de óleos vegetais ou eu faço esse mix, ou eu pego somente um óleo mas eu gosto do mix porque eu sinto que fica algo assim bem power, sabe? então eu vou misturar aqui gente, pra vocês terem ideia eu gosto tanto de fazer esses tratamentos com óleos vegetais que eu já sequei esse óleo de rícino aqui, ó não é nada não, ainda tem um restinho aqui, ó acabou vou pegar aqui já um outro novo eu gosto muito, muito do óleo de rícino pra fazer pré-shampoo ele é um óleo que ajuda a fortalecer o cabelo, né a nutrir e dar aquela força pro cabelo sempre que eu uso ele, eu sinto que o meu cabelo fica mais encorpado, mais forte, sabe? ele é um óleo mais grosso ele tem um cheiro mais forte também por isso que eu gosto de usar ele antes de lavar aí eu já vou misturando aqui e esse óleo, ele é 100% vegetal, tá? então ele é perfeito pra tratar o fio pode usar sem medo eu acho que eu vou adicionar um outro, eu vou fazer um mix mesmo escolhi aqui o Black Blend, que é um mix de óleos essenciais tem óleo de macadâmia, óleo de monói, argã, cala, moliva, mirra, coco, elaes, nem sei falar, ó gente girassol e alecrim, são vários óleos juntos são óleos mais diferentes assim, né? mas que também ajudam muito no tratamento do cabelo gente, o Easy Mix eu uso ele mais só como uma base mesmo, tá? porque eu tenho um pouco de dificuldade de aplicar só o óleo no cabelo então eu gosto de ter um creminho pra fazer uma base aí, ó, a quantidade de óleo é muito maior do que a quantidade de creme aí eu mexo bastante até ficar uma consistência assim, ó fica uma consistência rala mas fica ainda assim mais fácil de aplicar do que se fosse só os óleos, sabe? vamos lá que eu vou mostrar pra vocês também como que tá o estado desse cabelo ó, peguem muito bem esse antes aí, pra aplicar umectação, pré-shampoo eu gosto de deixar o meu cabelo assim, ó tipo, partido ao meio, sabe? e aí primeiro eu aplico nessa parte de cá depois na parte de cá não divido mexa por mexa porque como o cabelo tá embaraçado, né? se eu tentar dividir mexa por mexa, gente não vai rolar então essa é uma dica que eu dou pra vocês não tentem dividir mexa por mexa quando vocês forem aplicar pré-shampoo, umectação noturna esse tipo de coisa porque como o cabelo tá embaraçado você pode acabar quebrando o fio então vai só enluvando mesmo sem desembarassar o cabelo, sabe? concentra principalmente nas pontas, tá? porque é a parte do nosso cabelo que mais precisa de nutrição que mais precisa repor os óleos, né? prontinho apliquei a misturinha em todo o cabelo fiz aqui um coque baixo e aí eu deixo agir por uns 15 minutinhos enquanto isso eu vou fazendo outras coisas vou resolvendo coisas no computador e essa é a dica, né? você faz ali o pré-shampoo e vai fazer alguma outra coisa pra ganhar tempo outra dica bônus é o seguinte se você faz academia, exercício físico é fazer o seguinte se você for lavar o cabelo quando chegar da academia, né? quando chegar do exercício físico é legal que você faça um pré-shampoo antes de ir eu sei que às vezes esses óleos vegetais eles têm um cheiro muito forte então usa somente o Easy Mix, né? que ele é um produto que você pode usar sozinho ele tem ativos hidratantes, né? eu usei os óleos pra dar aquela turbinada mas você pode usar só o Easy Mix deixar ali agindo no cabelo, né? ele é cheirosinho então você pode ir lá fazer o seu exercício ir pra academia de boa e aí você já vai deixando o seu cabelo mais hidratado já preparando ele pra lavagem então agora eu vou esperar agir por uns minutinhos e vou já lavar o cabelo antes de aplicar o shampoo a gente vai enxaguar o pré-shampoo que a gente fez, né? então eu dei uma enxaguada assim deixei o cabelo mais úmido enquanto eu ia enxaguando o cabelo eu fui desembaraçando que esse é um ponto muito importante desembaraçar o cabelo antes de vir com o shampoo é um passo que eu sempre gosto de fazer porque evita demais os nós de fada fica aí a dica pra vocês porque às vezes o seu cabelo tá muito embaraçado e você já vem direto com o shampoo e aí embaraça mais ainda e causa muito nó vocês podem ver, gente o quanto o meu cabelo estava desmaiado por causa do pré-shampoo e aí sim, depois eu fui aplicando o shampoo e o shampoo que eu usei foi o da linha Bomb essa linha, ela é mais voltada pra crescimento capilar, né? pra quem tá em transição mas eu tô usando ela muito ultimamente porque como eu já falei com vocês eu tô aí num projeto rapunzel durante esse ano de 2020 eu quero deixar o meu cabelo crescer mais depois se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo aqui no canal só sobre crescimento capilar dando dicas do que eu tô fazendo me contem aqui nos comentários se vocês querem e ele é um shampoo bem líquido é uma limpeza que não resseca o fio ele não tem sulfato, né? todos os produtos da Soul Power são liberados ele tem depantenol, vitamina A vitamina F, vitamina E e aminoácidos já tô precisando de mais desses aqui no meu estoque vou massageando bem fazendo movimentos circulares e na hora de enxaguar o restante que vai indo ali pro comprimento eu dou uma massageada mas eu não aplico o shampoo diretamente no comprimento do cabelo não eu só aplico no couro cabeludo mesmo e é isso cabelos bem limpinhos agora vamos pro tratamento uma dica que eu dou pra vocês é sempre fazer alguma misturinha fazer algo a mais pra dar uma turbinada no tratamento é algo que eu sempre faço e eu vou mostrar pra vocês qual vai ser a minha misturinha de hoje a máscara que eu escolhi pra usar hoje foi a Power Butter Mask que é uma máscara anti-ressecamento ela é uma máscara bem potente tem óleo de abacate queratina vegetal depantenol manteiga de carité óleo de coco e vitamina E a Soul Power tem várias máscaras diferentes máscaras mais voltadas pra hidratação nutrição, reconstrução tem uma máscara também da linha de transição capilar assim que é mais voltada também pra fortalecer o cabelo enfim tem várias máscaras que eu amo mas hoje eu escolhi essa ela é uma máscara que eu sinto que é bem potente mesmo então eu escolhi ela pro meu cabelo hoje mas se vocês quiserem também depois eu posso ir mostrando mais máscaras pra vocês inclusive gente me sigam lá no Instagram porque eu sempre tô dando dicas por lá também umas semanas atrás eu mostrei pra vocês a Booster Mask que é uma máscara de nutrição que eu gosto bastante também então além aqui do YouTube tem lá o meu Instagram né que eu posto várias dicas vários conteúdos exclusivos por lá então fiquem ligados e pra turbinar a máscara eu escolhi essa ampola de vitamina A a vitamina A ajuda a deixar o cabelo mais forte né então eu que tô querendo aí esse crescimento saudável eu tô investindo bastante em vitaminas em ampolas e essa é a dica que eu dou pra vocês né sempre apostem numa ampola num óleo vegetal em alguma coisinha caseira também né alguma misturinha caseira pra turbinar o tratamento de vocês aqui no canal eu tenho várias receitinhas caseiras eu vou deixar a playlist aqui nos cards pra vocês então bora lá aplicar vou aplicando mecha por mecha enluvando e massageando bem já apliquei em todo meu cabelo e ainda sobrou uma rapinha aqui que vou aplicar agora de forma geral e esse era um ponto que eu queria ressaltar aqui com vocês os produtos da SoPaw eles são muito concentrados e rendem demais gente vocês não tem noção a quantidade de máscara que eu coloquei é um pouco menos do que eu costumo usar eu coloquei umas 4 colheres rasas assim de máscara normalmente eu coloco assim 4 colheres bem generosas mas como essa máscara é bem consistente né como ela rende muito eu nem precisei colocar tanto produto assim então os produtos tem um custo-benefício muito bom e ainda sobrou isso daqui que daria pra aplicar em mais uma mecha né mas como sobrou e eu não quero perder eu vou aplicar aqui de forma geral no cabelo prontinho prendi aqui no coque agora eu vou colocar a toquinha vou deixar agir por alguns minutinhos e já volto geralmente eu gosto de deixar o tratamento agindo por uns 30 minutos e aí eu fui enxaguar enquanto eu ia enxaguando eu já ia sentindo a maciez do cabelo o cabelo tava realmente derretido assim desmaiado e aí depois eu tirei o excesso de água e apliquei o condicionador eu também usei o condicionador da linha Bomb ele tem os mesmos ativos né do shampoo são ativos mais voltados pro crescimento e fortalecimento do cabelo quando você aplica assim você vai sentindo que ele rende no cabelo de um jeito assim maravilhoso é tipo uma textura bem amanteigada sabe é maravilhoso aí eu vou aplicando ali no cabelo massageio bem enxago e agora vamos pra finalização gente olhem isso o cabelo sem produto algum olha o brilho que tá a definição sem ter feito nada seguinte eu fiquei muito na dúvida de qual creme usar porque tem vários cremes da Soul Power que eu amo mas temos aí um longo ano compartilhando com vocês detalhadamente as minhas finalizações com Soul Power eu postei já um vídeo de finalização lá no Instagram e aí eu ia usar o mesmo creme porque é um dos cremes que eu mais uso mas eu falei não, não vou usar o mesmo porque como eu já fiz né, já mostrei pra vocês no Instagram vou pegar um creme diferente então hoje eu escolhi este daqui que é o Curly Styling Cream ele é um modelador de cachos esse daqui é mais voltado pros cabelos cacheados o que eu usei lá no Instagram ele é mais voltado pros cabelos crespos tipo 4 eu gosto de variar entre esses dois então é um potão de 800 gramas todos os cremes de penteada Soul Power tem proteção térmica e proteção UV o que é um ponto que eu considero muito positivo a gente tá sempre exposta ao sol e eu também uso muito secador então eu prezo isso no produto e esse daqui é a embalagem em botão que fica muito mais fácil de aplicar e vamos lá pros ativos né, que é uma parte muito importante esse creme de pentear tem manteiga de karité colágeno vegetal e azeite de oliva e aí o que eu faço eu vou colocar um pouquinho do produto aqui na tampinha gente, ele é super consistente ó, não cai do pote então eu preciso de um auxílio aqui pra pegar o produto eu vou colocar somente essa quantidade talvez eu pegue um pouco mais de produto ou não vamos ver aí no decorrer da finalização mas gente, esse é o ponto mais positivo dos cremes da Soul Power rende demais ah gente, já esquecendo antes de aplicar o creme de pentear eu vou usar esse tônico aqui também da linha Bomb como eu estou aí, né nesse projeto querendo crescer o cabelo eu tenho que focar nesses produtos esse tônico é uma loção fortalecedora que cuida do couro cabeludo fazendo com que o cabelo tenha um crescimento mais saudável nós temos depantenol, vitamina A vitamina F vitamina E aminoácidos extrato de epilobium que é um extrato que reforça o couro cabeludo temos também capsicum que é um extrato vegetal estimulante tópico da circulação e um blend de extratos vegetais aquileia salvia menta alecrim e quilaia vou fazendo assim aplico em todo o couro cabeludo e vou massageando e aí agora sim vou começar a dividir mecha por mecha e vou aplicando o creme de pentear os cremes da Soul Power no meu cabelo dão mais certo aplicando mais água então antes eu venho aqui com o borrifador dão uma desembarassada mas o cabelo tá assim bem tranquilo porque como tá bem cuidado bem tratado ele nem tá embarassando vou pegar aqui essa quantidade e vou aplicar aqui nessa mecha o creme da Soul Power quando você faz assim com a mão ou quando você aplica no cabelo tem a sensação que ele cresce assim ele tipo dá uma emulsificada sabe então por isso que não precisa aplicar muito porque ele rende sabe agora eu vou fazer o mesmo processo em todo o cabelo mas se vocês quiserem eu posso também trazer a minha finalização mais detalhada mostrar algumas técnicas que eu tô gostando de fazer ultimamente aí como eu falei eu posso trazer um vídeo só sobre isso tá me contem aqui nos comentários pronto gente creme de pentear aplicado em todo o cabelo se liguem neste brilho e nessa definição sobre a quantidade de produto eu falei pra vocês que rendia muito né eu coloquei aquela quantidade né que eu mostrei pra vocês e ainda sobrou isso daqui ó olha só sobrou muito agora eu vou deixar o meu cabelo secar naturalmente e aí eu volto pra mostrar pra vocês o resultado dele seco depois que eu vou bater o secador né sim eu amo secador vocês sabem disso mas eu também gosto de mostrar pra vocês o resultado sem o secador porque o secador muitas vezes acaba tirando um pouco da definição deixando o cabelo mais opaco então eu vou esperar um tempinho e já volto voltei gente algumas horinhas se passaram meu cabelo tá quase 100% seco só teve um porém gente que eu prendi ele assim ó e acabou que deu uma marcadinha aqui na parte de cima sabe ó vocês podem ver que o cabelo tá mega brilhoso super definido ó ficou bem colidinho de tão definido que fica eu amo demais e fica muito, muito, muito leve sério a sensação é como se nem tivesse produto assim do tanto que o cabelo fica leve claro que se você quiser passar mais produto né o cabelo vai ficar com aquele efeito mais esbranquiçado mas depois vai sair mas eu gosto de aplicar menos produto porque eu sinto que o cabelo fica mais leve eu gosto dessa textura mais leve porque acaba dando mais volume depois né mas vocês sabem que eu amo volume a mais né eu gosto de deixar o cabelo mais desencolhido então eu vou desencolher o meu cabelo agora e volto pra mostrar esse resultado pra vocês prontinho, sequer o cabelo gente, olhem só esse brilho essa definição eu amo demais cabelos bem cuidados bem finalizados e assim só uma consideração sobre o creme eu sinto que esse pra cabelos cacheados ele é um pouco mais leve do que o pra cabelos crespos então no meu cabelo fica mais leve mesmo já quando eu uso o pra crespos né que foi o que eu usei lá no meu Instagram o cabelo fica até com um pouco menos volume um beijo fiquem com Deus e até a próxima tchau tchau